O vestido da vida que eu consumi Enquanto a minha vida eu sou que eu tô melhor Você fique certo que jamais eu quero ouvir só vocês Vou ganhar muita força, tô no meu bolão, não quero ouvir Amizade Beleza? Somos verdade É nessa hora que eu quero ver amizade Quero chorar 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 Oh, não faz o vento, quando eu te prometo, que vai te dar, por toda a nossa vontade, para entregar o verdadeiro que eu não trazi, que eu não sei, que eu não consigo, 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 A amizade Olha que corão maravilhoso Somos verdade Quero chorar só você Quero chorar só você Quero chorar só você Quero chorar né Você criou E então já congresso É isso que roster Se tiverato mais Alá-alá-alá Alá-alá eleven pessoas하세요 A minha melhor Alá-alá-alá Valeu por você existir Fala pro seu amigo aí Que tá do lado Valeu por você existir Abraço nele Amigo 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 Vai barulho, quem gostou é ele